Feriado de 1º de maio, dia do trabalhador. Comemorações importantes aqui no Cianorte Clube. Hoje inauguração aqui de um deck especial e também está acontecendo um torneio de futebol interno aqui para os associados. Tudo aí em prova, em comemoração a este feriado do trabalhador. Ao meu lado o presidente do clube, primeiramente parabéns ao senhor que é um grande trabalhador também. Hoje é o dia nosso, dia de todos né presidente? Exatamente, hoje é dia do trabalhador e estamos aproveitando esse lindo dia, um dia de muito sol para aproveitar e inaugurar aqui o Espaço Barbosinha. Não seria uma inauguração, porque o Barbosinha, que era da aviação real, foi um grande maçom que veio aparecer no meio de dezembro do ano passado. Ele já tinha sido homenageado aqui, numa certa brincadeira, num grupo de pessoas, de jovens também, que ele muito gostava, gostava de estar entre a moçada, sempre dando a opinião aqui no Cianorte Clube. Então nós já tínhamos aqui esse espaço, aqui como o Espaço Barbosinha, numa brincadeira. Depois da fatalidade do destino, ele veio a falecer, ele faria, creio que 82 anos agora, dia 2 de março desse ano. Então hoje nós estamos, nós conversamos com a diretoria, conversamos com o Conselho Deliberativo, Conselho Diretor, e nós achamos por bem oficializar esse espaço aqui, como o Espaço Barbosinha. Estamos ao lado do elevador agora recém-inaugurado, que incorpora a entrada do Cianorte Clube, que foi feito na gestão do Lino. Que por sinal, vocês podem ver que ficou bem... O Barbosinha gostava de ficar nesse cantinho aqui, seria mais ou menos isso também? Isso, aqui sempre teve uma mesa com ele, ele sempre gostava de ficar aqui, tomar uma cervejinha, bater um papo, e se reunia em volta dele, até para buscar um pouco e muito da sabedoria que ele tinha. Ele era uma grande pessoa, gostava muito de falar de política, escrevia para os políticos, os políticos respondiam a ele, especialmente o Álvaro Dias. Uma homenagem justa a ele. Super justa, porque a pessoa que frequentava diariamente o Cianorte Clube, e que está nos fazendo uma grande falta, e nós vamos perpetuá-lo aqui no Cianorte Clube. Presidente, hoje também um torneio de futebol interno para as associadas, o pessoal está correndo atrás da bola ali, esse em homenagem também ao Dia do Trabalhador. Hoje está tendo praticamente 80 associados que estão participando desse evento que eles mesmos organizaram. Muito obrigado pela equipe do João, por vocês aqui, por esse grande trabalho. Certo, então está aqui o espaço deck, o espaço Barbosinha, vamos até aproveitar aqui, ainda não foi de cerrada a faixa, mas eu queria que o Cleberson mostrasse, até para que quem vê a foto do Barbosinha, com certeza vai se lembrar, e uma frase que ficou marcada aí em vida do Barbosinha, ganhei o dia, que bom te ver.